Já pensou descolar de uma montanha a 800 metros de altitude para um voo livre de parapente e poder voar como um pássaro? Então prepara para mais uma aventura! Já estamos preparados para um passeio de parapente e flutuar pelas belezas da Ilha de Santiago. Venha connosco viajar no próximo Contato Direto, segunda-feira, às 22h. Reservamos para si muita adrenalina, portanto, já sabe, segunda-feira, às 22h. Venha voar connosco!